No evangelho escrito por João Quando você encontrar o evangelho escrito por João Localize por favor o capítulo de número 4 Evangelho escrito por João Este que encerra a sequência dos quatro evangelhos Que abre o Novo Testamento Capítulo 4 Para facilitar a nossa compreensão Do que Deus tem a continuar falando conosco Por meio da sua palavra Vamos ler a partir do versículo 1 E encerraremos a leitura no verso de número 7 Os irmãos e as irmãs que encontraram João capítulo 4 a partir do verso 1 Por favor se manifestem dizendo Graças a Deus A palavra do Senhor nos diz assim E quando o Senhor Veio a saber Que os fariseus tinham Ouvido que Jesus Fazia E batizava Mais discípulos do que João Ainda que Jesus mesmo não batizava Mas os seus discípulos Deixou A Judéia E foi outra vez para a Galiléia E era-lhe Necessário Passar por Samaria Foi pois A uma cidade de Samaria Chamada Sicar Junto da herdade Que Jacó tinha dado A seu filho José E estava ali A fonte de Jacó Jesus Jesus pois Cansado do caminho Assentou-se assim Junto da fonte Era isso quase A hora sexta Veio Uma mulher de Samaria Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me De beber Eu quero Não sou muito de repetir o texto lido Mas eu quero dar um destaque Ao verso de número 7 E gostaria que você Estivesse bem atento O texto diz Veio Uma mulher de Samaria Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me De beber E só os que podem Digam amém Podem se tomar assento Muito obrigado E que Deus Por graça Mais uma vez Abençoe A exposição De sua palavra Esta é uma das histórias E um dos registros Bíblicos Mais conhecidos E não só conhecidos Como também Uma das histórias Mais belas Uma das histórias Mais Extraordinárias Não só Pelo seu resultado Em si Mas Pela maneira Com que João Ele nos conta E também A maneira Com que Jesus Ele lida Ele lida com Estas Situações Que envolvem Ou que envolveram Esse fato histórico Para nós Pelo menos Tentarmos Entender A razão Pela qual Essa história Está Ou encontra-se aqui E contada Desta forma Ainda que de forma Rápida Nós precisamos Lembrarmos Ou precisamos Lembrar Que Essa história Encontra-se Dentro Do evangelho Escrito por João E isso Não é um acidente Isso não é Casual Pelo contrário Há uma razão Muito clara Há uma razão Fundamental Pela qual Esta história Encontra-se Exatamente No evangelho Escrito por João Dentre os Quatro evangelistas Mateus Marcos Lucas E o próprio João João Ele Assim como os demais Em que cada um Tem um tema E um objetivo A ser alcançado Com seus respectivos Evangelhos João Ele tem o objetivo De apresentar Jesus Cristo Como o Filho De Deus Naturalmente Que Ao apresentar Jesus Cristo Como o Filho De Deus João Ele não tem Em mente A ideia Limitada Que nós Temos De Filho Quando nós Por exemplo Pensamos Na relação De um Pai E um Filho Uma das coisas Que vem A mente É o fato De que O Filho Foi gerado Pelo Pai E não é o caso De Jesus Cristo Porque Jesus Cristo Não foi gerado Jesus Cristo Ele é É o próprio É o próprio Mais do que isso Quando pensamos A respeito Da relação Entre Pai E filho Pensamos Também Em uma relação De hierarquia Isto é Uma relação Em que o Filho Está debaixo Da autoridade Do Pai Neste caso Jesus Ele não é Inferior Ao Pai Por isso É preciso Que nós Entendamos O que João Ele tem Em mente Quando Ele nos Fala A respeito De que Jesus É o Filho De Deus A ideia De Jesus Ser o Filho De Deus É a ideia De alguém Que é Da mesma Natureza De Deus Ou seja Aquele que Procede Do próprio Deus Isto é Aquele que É O próprio Deus Esse é O verdadeiro Significado Da expressão Unigênito A expressão Unigênito Ela não quer dizer Único Até porque Jesus Cristo Não é o único Filho de Deus Se não Nós não seríamos Filhos Alguém poderá dizer Mas eu sou Filho Sim Mas sou adotado Sim Mas é adotado Mas é filho No caso A expressão Unigênito Ela não quer dizer Único A expressão Unigênito Para Jesus Ela é a junção De duas expressões Único E gênito De Gênesis Ou seja Origem Desta forma Unigênito Quer dizer Um único Que procede Do próprio Deus Um único Que procede Do próprio Pai Um único Que possui A mesma Natureza Do Pai Então Por filho De Deus João Está apresentando O fato De Jesus Cristo Ser O próprio Deus Ser Aquele Que é A manifestação Exata De Deus O Pai Em todo O Evangelho Que João Escreve Ele tem Este objetivo De exaltar De apresentar De destacar O fato De que Jesus Cristo Ele é O próprio Deus Encarnado Ele é O próprio Deus E este Este texto Ou seja A história Que nós A chamamos De a história Da mulher Samaritana Ela serve A João Com este Propósito De Com este Diálogo De Com esta Atitude E também Com o resultado Desta história Demonstrar O fato De que Jesus Cristo Ele é O próprio Deus Agora Para nós Avançarmos Um pouco Aqui É preciso Também Que nós Pensemos A respeito De como Esta história Começa Como Esta história Se desenvolve E finalmente Como Esta história Termina Se você Fizer Por exemplo Uma divisão Em três partes A primeira A maneira A maneira Com que Ela começa A segunda A maneira Com que Ela é Desenvolvida E a terceira O seu Desfecho Ou seu Resultado Final Nós chegaremos Já A uma Grande lição Espiritual Primeiro Como é que Esta história Começa Ela começa Em um Aspecto Negativo Se você Lê Atentamente Você Perceberá Que Esta História Que É uma História Extraordinária Porque Esta História Ela nos Conta O que Um encontro Com Jesus Pode Fazer O que Um encontro Verdadeiro Com O Senhor É capaz De realizar Na vida De uma Pessoa Porque Observem Esta Mulher Ela Nunca Tinha Estado Antes Com Jesus Pelo Menos O texto Não Nos Informa Ora Esta Mulher Está Pela Primeira Vez Com Jesus No Seu Primeiro Contato No Seu Primeiro Diálogo Com Jesus Esta Mulher Ela Experimentou Todas As Bênçãos Que O Evangelho Proporciona A Uma Pessoa Primeiro Jesus Falou Segundo Jesus Ouviu A Mulher Terceiro Jesus Perdoou Os Pecados Dela Jesus Também Ensinou Esta Mulher A Respeito Da Verdade Sobre A Adoração Essa História Também Nos Mostra O Compromisso Desta Mulher Com A Evangelização Observe Observe Então Que Essa História É A História De Um Encontro Um Encontro Eficaz Um Encontro Rápido Porém Um Encontro Verdadeiro Com Resultados Extraordinários No Entanto Essa História Tão Extraordinária Ela Começa Com Um Aspecto Negativo Se Se Você Atentar Bem Você Perceberá Que Quando Jesus Soube Que Os Fariseus Ouviram Que Ele Esse É o detalhe Que Ele Batizava Mais Do Que João Batista E Aí Entre Parênteses Está Uma Informação Dizendo Que Não Era Jesus Quem Batizava Mas Os Seus Discípulos Ora Então O Que Os Fariseus Ouviram Na Verdade Não Era A Verdade Mas Era Mentira E Por Que Jesus Se Antecipa E Sai Da Judeia Porque Jesus Ele Tem Consciência De Que Os Fariseus Se Utilizariam Disso Para Se Opor A Ele Então Como É Que Essa História Começa Primeiro Essa História Começa Com Uma Atitude De Mentira E Uma Possível Ação De Oposição De Rejeição É Assim Que Essa História Começa Então Se Nós Fôssemos Perguntar Se Essa História Começa Com Um Aspecto Positivo Ou Negativo É Claro Essa História Quem me Ouve Aqui Diga Amém Essa História Começa Com Um Aspecto Negativo Porém Eu Para você Que está Atento Eu Faço Uma Outra Pergunta Quem É O Personagem Principal Dessa História Para um Leitor Desatento Ele Poderá Pensar Que O Personagem Principal Aqui É A Mulher Samaritana Mas Não É O Personagem Principal Aqui É Jesus A Mulher É Apenas Um Detalhe Até Porque A História Não Começa Com A Samaritana Da Mesma Forma Que Se Você Perguntar Sobre A Bíblia Como Um Todo É Possível Que As Pessoas Colocarão Moisés Elias Abraão Davi Salomão Como Os Principais Personagens Da Bíblia Mas Não A Bíblia Ela Não É Um Livro De Muitas Histórias Não A Bíblia É Um Livro De Uma História Só Qual É A História Da Bíblia A História Da Bíblia Não É A História De Homens A História Da Bíblia É A História De Deus Olha Como Começa A Bíblia No Princípio Criou Deus Os Céus E A Terra A Bíblia Não 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 Conta Não É Davi Que É Convidado A Participar Da História De Deus Ou Seja Isso Aqui É A História Da Igreja É Em Partes Mas Na Verdade Isso Aqui É A História De Deus Sendo Contada Por Parte Da Igreja Que Está Aqui Neste Lugar Da Mesma Forma Se Nós Observarmos Não É A Mulher Samaritana Que É A Personagem Principal Ela Aparece Em Um Dado Momento Da História Ou Se Jesus Não Tivesse Entrado Na História Desta Mulher Esta Mulher Nunca Estaria Na Conhecemos A História Desta Mulher Porque Jesus Entrou Na História Dela Na Verdade Este Deveria Ser Também O Nosso Reconhecimento Nós Só Temos Alguma Coisa Porque Jesus Um Dia Entrou Também Na Nossa História Glória Então Eu Continuo Com A Pergunta Formulada Como É Que Essa História Começa Essa História Começa De Forma Negativa Para Você Que Está Atento A Segunda Pergunta É Quem É O Personagem Principal Dessa História Não É A Mulher Samaritana Mas O Próprio Jesus Então Observe Isso Essa História Que Começa De Forma Negativa Tem Jesus Como Personagem Principal Mas Eu Lanço A Terceira Pergunta Como Essa História Que Começou De Forma Negativa Mas Como Ela Terminou Ela Terminou De Forma Positiva Porque Uma História Que Começa Com Mentira Uma História Que Começa Com Oposição Uma História Que Começa Com Rejeição Ela Termina Com Uma Cidade Praticamente Inteira Convertida A Jesus Pois É Verdade Eu Sei Que O Que Eu Vou Falar É Simples Mas Eu Prefiro Pregar Uma Verdade Simples Do Que Uma Mentira Sofisticada E Aqui Está Uma Grande Lição Quando Jesus É O Personagem Principal De Uma História Ela Pode Até Começar De Forma Negativa Mas O Seu Final Será Um Final Positivo Se Você Perguntar Para Pessoas Aqui Como Era Sua Vida Quando Você Entrou Aqui Era Uma Vida Destruída Mas Quando Jesus Entrou Na Sua História Hoje A Sua Vida É Restaurada Transformada Quem Reconhece Essa Verdade Aproveite Para Você Dar O Melhor Glória A Deus Que Você Já Deu Aqui Nesta Manhã Mas Nós Se Pudermos Me Ajudar Só Um Pouquinho No Retorno É A Única Vez Que Eu Vou Pedir Mas Jesus Nos Ensina Nessa História Não Só Com As Suas Palavras Mas Neste Momento Em Especial Com A Sua Reação Agora Deixa Eu lhe Falar Uma Coisa Nós Nós Cristãos Você Que Está Atento Nós Cristãos Não Somos Medidos Pelas Nossas Ações Nós Somos Medidos Pelas Nossas Reações Eu Não Demonstro Ser Um Cristão Maduro Na Forma Com Que Eu Ajo Porque Agir É Fácil Eu Sou Medido Nas Minhas Reações Diante De Uma Ação Qual É A Minha Reação Quer ver Que o que Eu estou Falando É Verdade Jesus Disse Se Te Ferirem Uma Face Dá-lhe A Outra Isto É Ação Ou É Reação Reação Se Te Obrigarem Aí Uma Milha Vá Com Ele Duas Isto É Ação Ou Reação Reação Então Eu Sou Convidado Enquanto Cristão Agir E não Só Agir Mas Principalmente A Reagir Como Cristão E Jesus Nos Ensina Aqui Como Devemos Reagir Diante Da Oposição Diante Da Rejeição Jesus Jesus Está Na Judeia Ali Está Tudo Bem Seu Ministério Em Ascensão Em Plena Atividade E E é Interessante Porque O Próprio Deus Ou Promove Ou Permite Que Situações Ocorram Quando As Coisas Em Um Dado Lugar Estão Está Muito Favorável E E aí Diante De Uma Mentira De Uma Eminente Rejeição E Oposição Jesus Ele É Convidado A Reagir Os Fariseus Ouviram Com Certeza Se Levantariam Contra O Senhor Quem Me Ouve Aqui Diga Amém E Diante Desta Oposição Rejeição E Mentira Qual É A Reação De Jesus Jesus Ele Não Vai Para O Embate Jesus Não Vai Para O Debate Jesus Não Vai Para O Confronto Não Jesus Simplesmente Diante Da Mentira Da Rejeição E Da Eminente Oposição Jesus Simplesmente Se Levanta Sem Falar Nada Se Deixa A Judéia E Vai Para A Galiléia O Que Jesus Está Nos Ensinando Ele Está Nos Ensinando Como Lidarmos Com A Rejeição Jesus Está Nos Ensinando O Que Devemos Fazer Diante Diante Da Oposição Oposição Você Não Briga Com Ela Rejeição Você Não Reclama Dela O Que Jesus Faz É Apenas Por Causa Dos Fariseus Jesus Sai De Um Lugar E Vai Para O Outro E No Caminho Ele Muda A História De Uma Mulher E De Uma Cidade Praticamente Inteira O Que Jesus Está Nos Ensinando É Diante Da Oposição E Da Rejeição Você Tem Duas Opções Ou Você Se Prende A Ela E Trava O Que Você Tem Que Fazer Ou Você Se Utiliza Dela Como Combustível Para Você Ir Um Pouco Mais Longe Naquilo Que Deus Tem Para Fazer Através De Você É Uma Questão De Escolha E É Uma Questão Até De Inteligência Jesus Ele Pega A Oposição E Por Causa Da Oposição Ele Avança Um Pouco Mais O Senhor Me Autoriza A dizer Isso Aqui Pela Manhã Diga Bem Forte Para Só Por Diga Ninguém Não Isso Não É Forte Gente Vai Lá Diga Ninguém Será Totalmente Aceito Sem Antes Ser Totalmente Rejeitado Você Quer Ser Aceito Então Tenha Certeza De Que Primeiro Você Passará Pelo Caminho Da Rejeição E A Maneira Com Que Você Lidar Com A Rejeição E A Posição Será Determinante Para Que Se Você Vai Avançar Ou Retroceder No Plano De Deus Para A Sua Vida Aliás Os Grandes Milagres Atente Para Isso Aqui Os Grandes Milagres Em Toda Bíblia Só Ocorreram Quando Alguma Coisa Se Quebrou A Tocha Acesa Só Apareceu Quando O Cântaro Vazinho Foi Quebrado O Próprio Vaso De Alabastro Onde Estava Aquele Perfume Aquele Perfume Só Exalou Quando Aquele Vaso Foi Quebrado E O Pró Olha Para Cá E O Próprio Senhor Jesus Ele Mesmo Disse Isto É O Meu Corpo Que É Partido Por Vós Ou Seja Ninguém Alcançará Grandes Objetivos Se não Passar Por um Tempo De Rejeição Por um Tempo De Quebrantamento O Que Jesus Está Nos Ensinando É Como Lidarmos Com A Rejeição A Oposição Agora O que Faz Jesus Diante Da Oposição Diante Da Rejeição Avançar O que Faz Primeiro Ele Sabe De onde Ele Vinha Segundo Ele Sabia Quem Ele Era E Terceiro Ele Sabia O que Veio Fazer Aqui Quando Eu Sei De onde Eu Venho Quando Eu Sei Quem Eu Sou E Quando Eu Sei Qual É A Minha Missão Pode O mundo Se Levantar A Minha Volta A Rejeição Aqui Não Vai Me Parar Só Vai Ser Usado Para Me Levar Um Pouco Mais Adiante Deus Marcou Esta Manhã Para Dizer Algumas Pessoas Não É Hora De Parar Utilize Se Da Diversidade Como Combustível Para Você Ir Um Pouco Mais Além Oh Glória Jesus Sai E é Obrigado E é Minimamente Interessante Que Jesus Ele Deixa A Judeia Por Causa Dos Fariseus E com Tanto Lugar Para Ir Nós Vamos Chegar Lá E com Tanto Lugar Para Ir Ele Decide Ir Para A Galileia Por Causa De Quem Ele Sai Da Judeia Os Fariseus Quem Eram Os Fariseus Dentre Outras Coisas Eu Considero Que O Mais Importante Neste Momento Aqui É Dizer Que Eles Eram A Representatividade Da Liderança Religiosa Dos Judeus Olha Só Sem Palavras Sem Palavras Diante Da Oposição Dos Fariseus Jesus Sai Da Judeia E Vai Para Galiléia Jesus Sem Palavras Está Dando Uma Resposta A Oposição Porque Para Galiléia De Acordo Com A Religião Judaica Não É De Acordo Com A Bíblia A Religião Judaica A Galiléia Era o Lugar Mais Amaldiçoado Da Épo Por Três Razões Primeira Porque Lá Para Os Judeus Não É Para Bíblia Para A Religião Judaica Primeiro Na Galiléia Estava A Maior Reserva De Miseráveis E Para A Religião Judaica Ser Miserável Ser Pobre Era Como Uma Maldição Segundo Na Galiléia Estava O Maior Número De Analfabetos Para A Religião Judaica A Falta De Conhecimento Também É Considerada Maldição E Terceiro Na Galiléia Estava O Maior Número De Gentios Para A Religião Judaica Não Ser Judeu É Uma Maldição Então Observe Na Galiléia Existe O Maior Número De Amaldiçoados De Acordo Com A Religião Judaica Que Era Liderada Pelos Fariseus Os Fariseus Se Levantam Contra Jesus Na Galiléia Sem Retrucar Sem Rebater Jesus Só se Levanta Na Judeia E Se Dirige A Galiléia Ou Seja Já que Vocês Me Rejeitam Aqui Então Então Eu Vou Para O Lugar Que Vocês Consideram Mais Amaldiçoado E Para Piorar No Caminho Para Galiléia Jesus Passa Por Samaria E Ainda Para Para Conversar Com Uma Samaritana Pecadora Definitivamente Tem Gente Que Vai Perder Isso Aqui Definitivamente A Graça É Como Água Ela Corre Para As Partes Mais Baixas Da Terra Água Não Corre Para Cima Água Corre Para Baixo Assim Como Ela Corre Para As Partes Mais Baixas Da Terra E É Por Isso Que Eu Agradeço A Deus Porque Numa Dessas Partes Baixas Da Terra Ela Me Encontrou Quem Foi Encontrado Pela Graça Adore A Deus Essa Manhã E Aí Ele Chegou Em Samaria Galiléia Vou Para Galiléia Mas Eu Vou Dar Uma Paradinha Aqui Quem Está Acompanhando Diga Bem Nós Vamos Chegar Lá Aí Com Tanto Lugar Para Parar Ele Para Em Sicar Com Tanto Lugar Se Eu Fosse Você Eu Não Perder Isso Aqui Não Com Tanto Lugar Para Ele Sentir Se Cansado Ele Sente Cansaço Perto De Uma Fonte É Que Às Vez Nós Esquecemos Que Embora Jesus Estivesse Na Condição De Homem Ele Nunca Deixou De Ser Deus Filipenses Capítulo 2 A Partido Verso 5 Não Diz Que Jesus Abriu Mão De Ser Deus Não Ele Não Teve Por Usurpação Ser Igual Mas Ele Nunca Deixou De Ser Deus Até Porque Se Ele Deixasse De Ser Deus Se Eu Atentaria Para Isso Se Ele Tivesse Deixado De Ser Deus A Sua Morte Não Teria Valor Na Cruz Ele Seria Apenas Mais Um Márcio E Quantas Vezes Jesus Conhecia O Coração Dos Homens Quantas Vezes Tentaram Matá-lo Antes Do Tempo E Ele Sumia No Meio Da Multidão Isso É Coisa De Deus Porque Ele Para Exatamente Junto A Uma Fonte É Porque Ele Sabe O Que Vai Acontecer Ali E Aí Você Precisa Atentar Para Isso Para Imaginar A Cena Ele Chega Junto A Uma Fonte Cansado Se Assenta E Na Mesma Ou A Medida Que Ele Sentado Junto A Fonte Está Ali Os Seus Discípulos Entram Na Cidade Aí O Texto Diz Para Que Nós Temos Que Ir Bem Devagar Aqui Para Entendermos Jesus Se Assenta Para Descansar Os discípulos Entram Na Cidade Para Comprar Comida Enquanto Da Cidade Sai Uma Mulher Para Tirar Bebida Olha Só O Cenário Jesus Sentado Os discípulos Indo Na Cidade Comprar Comida E A Mulher Saindo Da Cidade Para Tirar Água Diante Desse Cenário Você Que Está Atento É Claro Diante Desse Cenário Quem É Que Está Fazendo Alguma Coisa E Quem É Que Está Sem Fazer Nada Quando Você Pensa Eu Bebo Água Ué Jesus Está Sentado Os discípulos Estão Em Movimento A Mulher Está Em Movimento Diante De Uma Visão Humana Quem É Que Está Trabalhando E Quem É Que Está Sem Fazer Nada Está Com Medo De Falar Porque É Jesus Sabe Qual É O Problema É Que Tem Gente Que Acha Que Para Estar Fazendo Alguma Coisa Tem Que Estar Em Movimento Nem Sempre Se Movimentar É Fazer O Que É Para Ser Feito E Nem Sempre Estar Parado É Sinônimo De Que Não Está Fazendo Nada Porque Jesus Parado Faz O Que Os Discipulos Em Movimento Não Foram Capazes De Fazer Oh Glória a Deus Ele Só Espera Os Movimentos É Um Grupo Que Vai Comprar Comida É Uma Mulher Que Sai Para Tirar Água Porque Todos Estão Preocupados Com Humana Enquanto Jesus Está Vendo Algo Que É Preciso Fazer Numa Esfera E Numa Dimensão Espiritual Oh Glória Deus Lembra O que Paulo Diz Em Romanos 14 17 O Reino De Deus Não É Comida Dos Que Foram Para A Cidade E Não É Bebida Do Que Saiu Da Cidade Mas É Justiça Paz E Alegria No Espírito Santo Daquele Que Estava Parado Só Esperando O momento De Executar A Obra De Deus Não É Muito Pelo Movimentar Se O que Tem De Crente Que Faz 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 E Há Uma Sensação De Que Não Fez Nada Sabe Por Que Escute O que Eu Vou Dizer Aqui Igreja O Pior Inimigo Da Missão Da Igreja São as Falsas Missões O que Esgota A Energia De Uma Igreja Não É O Trabalho Mas É O Trabalho Errado É Fazer O Que Não É Para Ser Feito Porque Na Hora De Fazer O Que É Para Ser Feito Não Tem Mais Força Davi Foi Para Guerrear Com Golias E Os Seus Irmãos Começaram A Tentar Uma Guerra Nas Falas Com Ele Ele Não Discutiu Com Seus Irmãos Porque A Guerra Dele Não Era Contra Seus Irmãos Não Se Envolva Em Batalhas Falsas Não Se Envolva Em Missões Falsas Foque Naquilo Que Deus Tem Para Você Como Igreja E Cumpra O Teu Papel Dá Glória A Deus Quem Acha Que Tem Que Dá Glória A Deus Grave Isso Os Discípulos Grave Porque Lá Na Frente Nós Vamos Precisar Lembrar Os Discípulos Entraram Na Cidade Para Que Diga Bem forte Para Seu A Vem Só Por Diga Comprar Comida E a Mulher Saiu Da Cidade Para Tirar Diga Água Jesus Está Sentado E Aí Começa A Parte Mais Linda Lá Vem A Mulher E Jesus Só Está Olhando Ora Ele Está Junto A Fonte O Que Tem Na Fonte Vamos Lá O Que Tem Na Fonte Está Vindo Uma Mulher Da Cidade Para Cá Ela Tem Um Cântaro Na Mão Vamos Lá De Novo O Que Tem Na Fonte O Que A Mulher Tem Na Mão Ora Jesus Observa Mulher Ele Está Junto A Fonte Na Fonte Tem Água Lá Vem Uma Mulher A Mulher Está Vindo Na Direção Da Fonte E Ela Tem Um Cântaro Na Mão O Que Que Essa Mulher Está Indo Buscar Água Quando Ela Chega Perto De Jesus O Que Jesus Pede Para Ela Água Pera Lá Primeiro Quem É Que Abriu O Diálogo A Mulher Ou Jesus Então O Primeiro Passo Não Foi Da Mulher O Primeiro Passo Foi Até Porque Se Dependesse Da Mulher Eles Nem Teriam Conversado Porque Quando Jesus Se Dirige A Ela Ela Se Admira E Diz Como É Que Pode Você Sendo Judeu Falar Comigo Que Sou Samaritana Então Para Você Que Ainda Está Interessado Aqui É Jesus Quem Abre O Diálogo Porque Se Dependesse Da Mulher Nem Conversa Teria É Jesus Quem Quebra O Silêncio Sabe Qual É O Nosso Problema É Que Nós Nos Parecemos Mais Com João Batista Do Que Com Jesus Para Você Que Está Atento É Lógico João Batista Ia Para O Deserto E Quem Quisesse Ouvir A Pregação Que Fosse Lá Jesus Não Jesus Não Esperava O Povo Vire Jesus Ia Até As Pessoas Eu Sei Que É Ruim Mas É O Que Tem Para Hoje De Manhã Nós Dizemos Que Somos Discípulos De Jesus Mas Nós Não Parecemos Muito Com Ele Não Porque Tudo Que Fazemos É Convidando O Povo Para Vire E Pouco Nós É Quem Vamos Venha Traga Sua Família Venha Deus Tem Uma Palavra Para Você Aqui Mas Não Lá Lá Vem A Mulher Não Não Olha Para o Lado Não Vão Desconfiar De Você Lá Vem A Mulher E Jesus Não Espera Essa Mulher Dizer Que Precisa Dele Não Quem É Que Não Precisa Dele Ele Mesmo Abre O Diálogo Dizendo Dá-me De Beber Ele Quebra O Silêncio Ele Quebra A Parede Ele Estabelece A Relação Lembra Da Multiplicação Dos Pães E Peixes Jesus Não Só Multiplicou Não Jesus Diz Façam Fileiras Cinquenta Cinquenta E Assim Vai Quem É Que Organizou As Fileiras Diga Por Favor Os Discípulos Por Que Façam Fileiras Entre Uma Fileira E Para Que Serve O Corredor Não É Para Passar Porque Se Não Tiver Corredor A Gente Vai Tirando E Vai Passando Ou Passa Por Cima Corredor Serve Para Facilitar O Acesso Jesus Disse Façam Fileiras O Que Jesus Está Dizendo Os Discípulos É Abram Corredores Para Que O Alimento Chegue Para Todos O Que Jesus Está Ensinando Os Discípulos E A Nós É Eu Chamei Vocês Não Para Levantar Muro Mas Para Abrir Portas Abrir Relacionamentos Glória Deus Quando Você Olha Por Exemplo Para Nova Jerusalém Dentre Outras Características A Nova Jerusalém Tem Três Portas Ao Sul Três Ao Norte Três Ao Leste E Três Ao Oeste É Três Portas Para Todo Lado Por Que Os Muros São De Jaspe É Tem Muro Sim Mas Muro Mas Também Tem Portas Para Todos Os Lados Como Quem Diz Mas Aqui Pode Entrar A Todos Quanto Quiserem De Todos Os Lugares A Igreja Precisa Aprender Com a Nova Jerusalém É Levantar Muro Para O Pecado E Abrir As Portas Para As Pessoas Nós Não Podemos Tolerar O Pecado Mas Temos Que Abrir O Diálogo Com As Pessoas Levando O Evangelho Quem Está Entendendo A Voz De Deus Facilite As Suas Relações Não Levante Muros Abra Portas É Jesus Quem Abra O Diálogo Deixa Adiantar Aqui E Ele Abra O Diálogo Como Dá-me De Que Mesmo Ora Gente Parece Estranho Isso Aqui A Mulher Tem Um Cântaro E E Eu Pergunto A O Cântaro Dela Está Cheio Ou Vazio Para Onde É Que Ela Está Indo Para Tirar O Que Então Do Que Ela Precisa Se Ela Precisa É Porque Ela Não Tem E Jesus Não Pede Para Ela Depois Que Ela Tirou Jesus Pede Antes De Ela Ter Tirado Jesus Está Pedindo Para Mulher O Que Nem Ela Tem Jesus Está Dendo Me Dê O Que Nem Você Tem E Não Foi Isso Que Ele Pediu Para Nós Dá A Tua Vida Mas Quem Diz Que Aquilo Era Vida Me Dê O Que Você Tem Ou Me Dê Até O Que Você Não Tem Mas O Que Eu Quero É Que Você Me Entregue Alguma Coisa Mais Do Que Isso Ao Pedir Água Jesus Está Dizendo Para Ela Eu Conheço A Sua Necessidade Eu Sei O Que Você Veio Buscar Aqui Não Não Isso Ao Dizer Dá-me De Beber Além De Abrir O Diálogo Pedir A Ela O Que Ela Não Tinha Dizer A Ela Que Ele Sabia Da Necessidade Dela Jesus Também Está Se Fazendo Igual A Ela Porque Ele Está Dizendo Eu Sou Homem Sou Você É Mulher Aham Eu Sou Judeu É Você É Judeu E Você É Samaritana É Eu Sou Samaritana Você Precisa De Água Preciso De Água Eu Também Preciso De Água Então Nós Só Somos Diferentes Na Origem Porque Na Essência Nós Somos Nós Somos Vai Lá Nós Somos O Que Iguais Jesus Está Se Fazendo Igual A Mulher Ô Gente O Que É Que Nos Diferencia Do Mundo O Que É Que Nos Torna Superiores Ao Mundo O Mesmo Drama Que Você Vive Eles Vivem Eles As Mesmas Inclinações Carnais Que Nós Vivemos Eles Vivem A Única Diferença É Que A Graça Nos Alcançou Primeiro No Demais Nós Somos Iguais Porque Ah Se Não Fosse A Graça De De Deus Ah Se A Graça De Deus Não Tivesse Nos Alcançado Onde É Que Nós Estaríamos A Esta Hora Mas A Graça De Deus Nos Alcançou Jesus Se Faz Igual Eu Preciso De Água Você Também Precisa De Água O que Que É Isso Aqui Jesus Está Conquistando A Confiança Daquela Mulher Quem Me Ouve Diga Amém Mas Não Só Isso Seria Bom Você Triplicar Sua Atenção Para Você Não Me Interpretar Mal Jesus Não Só Abriu O Diálogo Jesus Não Só Se Fez Igual Jesus Se Fez Inferior A Ela Como Assim Ele Se Colocou Na Condição De Dependente Dela Quando Ele Lhe Pede Um Favor Ele Diz Dá-me De Beber Como Quem Diz Eu Só Vou Beber Água Se Você Me Ajudar Ou Se Ele Se Igualou E Ele Também Se Inferiorizou Olha O que Jesus É Capaz De Fazer Por Uma Vida Alguém Dirá Não Isso Não Não E O que Dizer De Filipenses 2 A Partir Do 5 De Sorte Que Haja Em Vós O Mesmo Sentimento Que Houve Em Cristo Jesus Vamos Lá Que Sendo Deus Não Teve Por Usurpação Ser Igual A Deus Agora Aqui Um Detalhe Mas Antes Esvaziou Se A Si Mesmo Tomou A Forma De Que Servo Na Na Qualidade De Servo Tomou A Forma De Que Homem E Na Qualidade Do Homem Se Humilhou Até A Morte E Morte De Cruz Olha o Detalhe Ele É Deus Se Fez O Que Servo E Se Fez Homem Preste Atenção Aqui Diga Por Favor Ele É Deus Se Fez Servo E Se Fez Homem Olha Hierarquia Tem Gente Que Diz Que Ser Servo É Ser Menos Do Que Homem Não Ele Se Fez Ele É Deus Para Ele Ser Homem Primeiro Ele Teve Que Se Fazer O Que Servo Porque O Servo Não Está Abaixo Do Ser Homem Servo Está Acima Abaixo De Deus Não É O Homem Abaixo De Deus É O Servo E Ele Só Aceitou Ser Homem Porque Ele Se Fez Servo Então Quando Ele Se Humilha Aqui Para Mulher Ele Está Apenas Cumprindo Uma Posição Nobre De Servo Ele Se Fez Menos Do Que Nós A Humilhar Se Até A Morte E Morte De Cruz Porém Pelo que Deus O Exaltou Segue Paulo Soberanamente E lhe Deu Um nome Que Está Acima De Todo Nome Para Que O Nome De Jesus Jesus Cristo É O Senhor Eu Vou Tentar Mostrar De Uma Outra Forma Malaquias 4 2 2 Mas Para Vós Que Temeis O Meu Nome Nascerá Quem O Sol Da Justiça Trazendo Debaixo Das Suas Asas A Salvação E Vocês Vocês Sairão Correrão E Saltarão Como Bezerros Livres Na Estrebaria Era lá Mas Para Vós Que Temeis O Meu Nome Diz O Senhor Nascerá Quem Por favor O Sol E Vocês Sairão Liberdade Correrão Força Saltarão Alegria Como o que mesmo? Diga Bezerro Diga Bezerro Quem Está Representando Quem É Representado Pelo Sol Jesus Quem É Representado Pelos Bezerros Está Com medo De Falar Por Que Nós Quem É O Sol Ali Está Em Dúvida Está Pensando Que É Você Não É Você Não Vai Lá Quem É O Sol Ali E Quem São Os Bezerros Nós Existe Alguma Diferença De Sol Para Bezerro Primeiro Que Sol É Estrela De Primeira Grandeza Segundo Não Precisa De Outra Luz Porque Tem Luz Própria E Mesmo Quando O Sol Não Brilha Por Alguma Razão Mas Ele Está Brilhando Em Algum Outro Lugar Porque Sol Nunca Deixa De Ser Sol E Bezerro Bezerro Para Nascer Depende Dos Outros Para Comer Depende Dos Outros E Ainda Quando Está Comendo Muito Bem Pensa Que É Por Causa De Na Verdade Estão Engordando Ele Para Matar Para Comer Ele Olha A Diferença De Sol Para Bezerro Agora Imagine Você Que Está Atento Imagine A cena O Sol Chegando Para O Criador Dizendo Não Quero Ser Mais Sol Eu Quero Me Tornar Bezerro Por Um Tempo Para Que Para Dar Ao Bezerro O Direito De Brilhar Como Eu Brilho Você Acha Que O Sol Faria Isso Nunca Mas É Isso Que Jesus Fez Ele Abriu Mão Da Sua Glória Para Estar Entre Nós Para Dar A Cada Um De Nós O Direito De Refletirmos O Seu Caráter Quem Está Entendendo A Voz De Deus Onde Está A Mão Que Você Levanta Para Adorar Ao Senhor Toque O Ombro Da Pessoa Que Está Ao Seu Lado E Diga Se Jesus Fez Isso Por Aquela Mulher Nós Precisamos Fazer Por Este Mundo Oh Glória Deus Ele Abriu O Diálogo Identificou-se Com a Necessidade Dela Se Se Fez Igual A Ela Se Fez Inferior A Ela Quando Conquistou A Confiança O Problema Da Igreja Às Vezes É Que Quer Falar Sem Ter Conquistado Primeiro A Confiança Das Pessoas Quando Jesus Tem A Confiança Da Mulher Ele Olha Para Ela E Diz Assim Vamos Aumentar O Grupo Da Conversa Conversa Tão Boa Chama Seu Marido Para A Gente Conversar Ele Não Disse Para Ela Que Ela Estava Em Pecado Porque Jesus Não Vem Para Condenar Ninguém Por Isso Ele Contava Parábolas Ele Contava Parábolas Porque Ele Não Apontava O Erro De Ninguém Ele Só Contava A História E À Medida Que Ele Contava A Pessoa Se Colocava Na História Dizendo Pensando Eu Sou Aquele Personagem E Ia Para Casa E Tinha Que Dormir Com Aquele Barulho Aí A Pessoa Dizia Eu Preciso Mudar Nisso Ele Chega Para Zaqueu E Só Diz Desce Depressa Porque Hoje Convém Pousar Na Sua Casa Antes De Zaqueu Ter Pedido Perdão Não Ele Entra Na Casa Quando Zaqueu Ainda Era Pecador Não É Isso Que Paulo Diz Que Deus Nos Amou Quando Nós Ainda Éramos Pecadores Então Ele Não Me Ama Porque Eu Sou Crente Eu Sou Crente Porque Ele Me Amou Ele Não Te Aceita Porque Você Hoje É Uma Pessoa Mais Ou Menos Correta Não Você É Mais Ou Menos Correto Porque Ele Te Escolheu Quando Você Não Era Correto Ele Olha Para Mulher E Diz Vai Chamar Seu Marido Aí É Ela É Ela E Não Ele Que Diz Eu Não Tenho Marido É Ela Não É Ele Ela Não Tem Marido Mas Com Alguém É Ela Quem Diz O Que Eu Tenho Não É Meu Marido Não É Jesus Ele Disse Você Falou Bem Porque Você Já Teve Sim E O Que Você Tem Agora Não É Seu Ele Acusou Ela Não Ele Só Ampliou O Que Ela Falou A Venda Caiu E Ela Disse Vejo Que És Profeta E Quando A Venda Cai Olhe Para Cá O Espírito Eu Sei Quando Eu Estou Pregando Eu Sei Quando Eu Estou Ensinando Mas Eu Sei Quando Eu Estou Profetizando E Aqui Eu Vou Profetizar Porque Eu Conheço A Voz Do Meu Deus Quando A Venda Cai Dos Olhos A Primeira Coisa Que A Pessoa Quer É A Verdade Crente Que Se Descrente Que Gosta De Ser Enganado A Venda Não Caiu Porque Quando Cai A Pessoa Quer A Verdade Quando Ela Percebe Que Jesus É O Profeta Ela Se Volta Para Ele Diz Assim Já Que Tu És Profeta Onde É Que Eu Ten Que Adorar Porque Vocês Dizem Que É Lá E Nós Dizemos Que É Aqui Me Ensine A Verdade Eu Quero Adorar Corretamente É Aqui Ou Lá Ele Diz Não É Nem Aqui E Nem Lá É Onde Você Estiver É Em Espírito E Em Verdade Glória Deus Quem Aqui Deseja A Verdade Eu Profetizo Pela Palavra Esta Igreja Não Se Prostrará Ao Engano Religioso Mas Aceitará Apenas A Verdade Quando Já Estão Avançados Da Conversa Quem É Que Vai Chegando Hoje A gente Não Pensa Aqui Não Perceberam Que Jesus Trabalha Sem Os discípulos Aliás Aliás Os discípulos Mais Atrapalhavam Do Que Ajudavam Eu Vou Dizer De Novo Isso Aqui A Gente Mais Atrapalha Do Que Ajuda Eu Tenho Duas Filhas A Sofia Com Sete E A Radassa Com Cinco A Sofia Não é muito Ligada Nisso Não Ela é Ligada Em outras Coisas Em relação A mim Mas A Radassa Nessa Parte É Demais Todas As Vezes É Todas As Vezes Não é Uma Nem Outra Todas As Vezes Obrigado Que Eu Vou Viajar E Que Eu Arrumo O Meu Material Os Meus Livros Para Levar Para Minha Viagem Ela Chega E Diz Papai Eu Quero Te Ajudar Quando Ela Fala Eu Quero Te Ajudar Me Dá Até Um Frio Na Boca Do Estômago Porque Eu Sei Que O Que Eu Faria Em Quinze Minutos Eu Vou Fazer Em Trinta Porque O Que Obrigado Porque O Que É Ajudar Para Ela Para Minha Atrapalhar Porque Eu Faço Ela Desfaz E O Que Ela Faz Eu Tenho Que Refazer Não Olhe Para o Lado Porque A Gente Nisso Aí Mesmo A Atrapalha Do Que Ajuda Porque Deus Muita Coisa Que A A De Deus Tem Que Ir Consertando Atrás Então Não É Por Méritos É Por Graça Que Pena Que Tem Gente Que Está Perdendo Isso Aqui Não Perca Isso Aqui Não Mas Lá Vai Chegando Os Discípulos Deixa Adiantar Aqui Lá Vai Chegando Os Discípulos A Mulher Pega O Cântaro Vazio E Coloca Os Pés De Jesus Quando Os Discípulos Voltam Fechei A Bíblia Quando Os Discípulos Voltam O Que Eles Têm Na Mão Comida Sabe Por Que Porque Nós Vamos Trazer O Que Formos Buscar O Que Eles Saíram Para Buscar Na Cidade E O Que Eles Trouxeram Comida Você Imagina A cena Doze Judeus No Centro Comercial De Uma Pequena Cidade Samaritana Você Achou Que Não Chamou A Tensão Não Quem São Vocês Somos Discípulos De Quem Jesus Quem Jesus É Um Rabi Um Mestre Quantas Pessoas Eles Levaram Para Conhecer Jesus Hã Nenhuma Sabe Por Que Porque Eles Não Foram Buscar Pessoas Eles Foram Buscar Comida Nós Apresentaremos A Deus Aquilo Que Estamos Buscando E Andar Com Jesus Não Significa Que Você Entendeu O que Ele Quer Que Você Faça E Já Perceberam Que Quem Não Faz Pelo Menos Se Ficasse Quieto Ainda Ajudaria Mas Além De Não Fazer Critica Quem Faz Olharam De Longe Disseram Ela Há Há Uma Hora Dessa Jesus Falando Com Uma Mulher E Ainda Por Cima Samaritana A Mulher Não Está Nem Aí Para O Que Eles Falam A Única Coisa Que Ela Quer É Fazer O Que Um Verdadeiro Discípulo Faz Numa Conversa De No Máximo Uma Hora Fez Mais Do Que Uma Caminhada De Mais De Um Ano Dos Discípulos Com Jesus Porque Andar Com Jesus Não Significa Que Você Está Aprendendo Ela Pega O Cântaro Vazio E Diz Cuida Do Que É Meu Porque Eu Vou Ali Buscar O Que É Teu E Ela Volta Para A Cidade Para Buscar O Que Pessoas E Quando Ela Volta Quem Ela Traz É Pouca Gente Só A Cidade Inteira Porque Você Vai Trazer O Que Você For Buscar Glória Deus Quando Ela Está Voltando Com A Multidão Está Aqui Os Discípulos O Texto Diz Come Aqui Mestre E Ainda Estavam Querendo Ganhar Ponto Com Chefe Quer Ver Que É Verdade Jesus Falou Eu Tenho Uma Comida Que Vocês Não Conhecem Aí Eles Disseram Assim Quem É Que Veio Aqui Antes De Nós E Deu Comida Para Ele Como Quem Diz Perdemos A Chance De Ganhar Ponto E Lá Vem A Mulher Com A Multidão Aí Jesus Diz Assim Levantai Os Olhos Vocês Vocês Dizem Que Ainda Faltam Três Meses Para Ceifa Eu Porém Vos Digo Levantai Os Olhos Se Ele Está Dizendo Levantai É Porque Os Olhos Estavam Baixos Olhando Para O Que Para O Que Coisas Que Perecem Coisas Desta Vida Jesus Está Dizendo Pare De Olhar Para Esta Vida E Olhe Para O Que Realmente Importa E Vede Que Os Campos Estão Brancos Porque Ele Diz Brancos Porque Judeus Se Vestiam De Roupas Pretas E Samaritanos De Roupas Brancas Por Causa Do Calor Quando Jesus Fala Levantai Os Olhos E Vede Que Os Campos Estão Brancos Ele Não Está Falando Trigo Porque Ainda Não Estava Na Hora De Colher Ele Está Falando Das Pessoas Ele Está Dizendo Pare De Olhar Para As Coisas E Olhe Para As Pessoas Vocês Entraram E Saíram Da Cidade E Não Me Trouxeram Uma Pessoa Olhe Para As Pessoas Oh Gente Desculpa o termo que o vocabulário é pobre Na boa Vocês Acham Mesmo Que Jesus Mandou a igreja pregar Porque Ele depende de nós Para salvar o perdido Oh Meu irmão Se Ele Depender de nós Para isso Faça uma pesquisa Aqui Essa semana Você evangelizou Quantas pessoas E eu não estou falando Para convidar Para vir para a igreja Estou falando Evangelizar Porque Convidar Para vir para a igreja É fazer Marketing Da igreja Evangelizar Pregar O Evangelho Quantas pessoas Essa semana Eu vou te ajudar Esse mês Não Eu vou ser Bonzinho Esse ano Não 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 se agitem Olhe para cá Deus Não depende De nós Porque Porque se nós Não clamarmos As pedras Clamarão Quem perde Quando não faz Somos nós Bom Então Por que Ele mandou Que eu Evangelizasse Eu vou Encerrar Aqui Por que Ele ordenou Que a igreja Evangelize É a única Chance Que nós Temos De demonstrar Que amamos O que Deus Ama Porque Deus Amou Porque Deus Amou E depois E depois Jesus Diz Ide Por todo Quando eu Evangelizo Eu estou Dizendo Eu amo O que Deus Ama Quando eu Não me envolvo Com isso Eu estou Dizendo Eu não estou Nem aí Para o que Deus Ama Eu quero mais É que Deus Me sirva Nas minhas Vontades Isso não É Evangelho Evangelho É olhar Menos Para as coisas E olhar Mais Para os Perdidos Quem está Entendendo A voz De Deus Se coloque Em pé Adorando Ao Senhor Na comemoração De 40 anos Desta igreja O que Deus Quer De cada um De nós É Olhe Olhe menos Para as coisas Olhe menos Para as coisas E olhe mais Para a causa Se preocupe Menos Com você E se preocupe mais com os outros Eu quero saber aqui Quem nesta manhã Diante do altar É a segunda vez que eu venho aqui nessa igreja E vocês já sabem Alguns pelo menos Eu não tenho dificuldade De terminar a mensagem aqui Do jeito que está e devolver Não tenho Porque eu sei qual é a minha missão Mas eu também não tenho dificuldade De fazer quando Deus me orienta a fazer Eu quero usar aqui no máximo De 3 a 5 minutos Para convidar aqui a frente Aquele crente e aquela crente Que reconhece Que você tem estado mais preocupado Com as coisas E menos preocupados Com a causa Você tem se envolvido mais com as coisas Do que com as pessoas Para ser mais prático Eu quero que venha aqui a frente Aqueles crentes que tem coragem De vir aqui De vir aqui para reconhecer Deus vai levantar um batalhão Nesta igreja Deus vai te levar a amar O que ele ama São esses Deus não está preso A coisas São esses Os que estão em pé Permaneçam em pé Os que estão ajoelhados Podem ficar à vontade Mas olhem para mim Deus me autoriza A dizer isso Para vocês Só pelo fato De vocês Terem vindo aqui Interessados Em se preocupar Mais com pessoas Do que com seus próprios problemas Deus me autoriza A dizer Não lhe faltará Nada Deus não fica Devendo nada Para ninguém Pedro perguntou O que que a gente ganha Por ter deixado tudo Para te seguir Cem vezes Nesta vida E por fim A vida Eterna Deus vai te cingir De autoridade Deus vai te encher De graça Nesta manhã Deus fará de você Um pescador De homens Um ganhador De almas Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Teu filho Obrigado Senhor Pelo privilégio De servir A tua igreja Nesta manhã Obrigado Senhor Pela bênção De estar com os meus irmãos Amar aquilo que realmente O Senhor ama Amar aquilo que realmente o Senhor ama Porque o Senhor não está preso A estruturas O Senhor está preso Ao desejo de resgatar O perdido pecador Ó Deus Ó Deus Eu lhe peço Que estes meus irmãos Que vem diante do altar Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor lhes dê Que o Senhor lhes dê Que o Senhor lhes dê condições Que o Senhor lhes dê Poder Que o Senhor lhes dê Autoridade Para que eles possam Proclamar o evangelho Dê a eles Dê oportunidade Dê a eles Senhor Condições Capacidade Dê a eles Ó Deus A autoridade Do céu Agora Se você é batizado com o Espírito Santo Seja renovado em línguas estranhas Agora Se você não é batizado Comece a dar glória Jesus te batiza Agora Agora Comece a dar glória